Olá menina e menina de alma cigana, hoje trago um exercício com o leque, fazendo alguns giros. Espero que você curta e se você curtir, comente, compartilhe, que assim você me ajuda a divulgar ainda mais a dança cigana no Brasil. Com o leque aberto, vamos fazer um giro para o lado do leque e agora vamos fazer um outro giro, passando o leque por cima da cabeça. Essa passagem do leque por cima da cabeça, você tem que virar o leque de cabeça para baixo e aí passar ele por cima da cabeça. Então, ao mesmo tempo que você gira agora para o outro lado, vai fazer essa passagem do leque por cima da cabeça. Agora, impulsionando, lembrando que essa primeira ripinha do leque tem que estar fazendo parte do seu braço para que traga mais harmonia nessa dança. Vai trazê-lo para cima, virar a sua postura e agora trazer ele para baixo aqui, o leque sempre apontando para cima nesse momento, com essa ripinha aqui encostando no antebraço, para que ele não fique solto durante a dança. Vai abrir os dois braços e vai trocar de mão para fazer do outro lado. Aqui é só trocar, apoiar os dedos e novamente começar o giro para o outro lado. Gira para o outro lado, passa por cima da cabeça enquanto gira, faz esse movimento de trazer o leque para baixo, faz essa inclinação do corpo para dar mais ênfase para o movimento. Faz essa rotação do movimento e traz ele para cima, abriu e troca de braço e recomeça. Na hora que você faz o primeiro giro, o leque tem que formar como se fosse uma mesa, um corte. Não deixe o leque solto nem a sua mão solta. Braço bem postado em todas as posturas. Abdomen bem contraído, forte e as pernas também fortes. Sinta sempre o seu movimento no corpo inteiro. Vamos com a mão. Sete, oito. Gira. Gira. Passa. Passa. E gira. Gira. Passa. Passa. Abre e sobe. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E gira. Aqui. Dois. Três. Cuatro. D s. Ed. L. Dois. E un. D. claims. Tchau, tchau. E aqui fica mais um exercício para que você pratique. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.